Re minimum Oh, Oh... Oh, Oh... Hahahahahah Hermano, Sparking Mulho Chamai sei se tem Abre E andai sãi o fã mandã Cato, Andai Se inscreva Femeia é facuta Femeia é facuta Femeia é facuta Femeia é facuta Ca a sua indivídeci Eu? Eu am andato Aranjo Ca a sua e Féu Asteia é um Ce a sua E sim a gente Impossível E sim